Olá, eu sou o professor Danilo Aragão, de Língua Portuguesa e Redação. E, bom, para essa segunda aplicação do Enem, da versão 2022, a gente ainda considera as mudanças organizacionais que aconteceram dentro do Inep, né? E, com isso, uma mudança nas questões, né? Por exemplo, na área de linguagem e código, nós tivemos uma grande quantitativa de questões que abordavam estratégias argumentativas, né? O que era mais esperado, funções da linguagem, que sempre caem um número considerável de questões, a gente teve apenas uma questão que abordava sobre funções da linguagem. Então, a gente orienta o aluno que ele faça a leitura com calma do caderno de questões da primeira aplicação, que já está disponível, né? Para que ele entenda, para ele relembrar o conteúdo e os assuntos que foram abordados e também para que ele entenda o grau de dificuldade, uma vez que não se pode aplicar uma redação ou uma questão, né? Aplicar uma prova do Enem com um grau maior ou menor de dificuldade para que nenhum grupo de candidatos, né? Da primeira ou da segunda aplicação se sinta prejudicado ou beneficiado com questões de graus de dificuldades distintos, né? No que diz respeito à redação, a gente também espera, né? Considerando essa mudança aí também o eixo temático da redação, algo que fale sobre cidadania, que fale sobre direitos, que fale sobre as consequências da ausência desse direito básico, né? Considerando, obviamente, aquilo que já foi apresentado, também pela perspectiva de um mesmo grau de dificuldade, tá bom? Então, a gente pede para que o candidato, ele faça as leituras com calma, que ele acredite no seu potencial, principalmente, porque a segurança, ela é imprescindível nesse momento de tanta atenção. Então, a gente deseja uma boa prova para esses alunos que vão fazer uma nova, que vão fazer a versão, a segunda aplicação do Enem. Abertura 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 O que é isso?